Prefeito, vamos lá, quero ver se você vai ganhar os dois bonequinhos da ACD. Eu quero, eu quero... Eu tô pedindo, pelo amor de Deus, aqui pra todo mundo ligar, Silvio. Você é o principal interessado, porque se você, além dos dois bonequinhos que você vai ganhar, você vai ganhar uma unidade, uma unidade em Mogi das Cruzes. E com essa unidade em Mogi das Cruzes, se os eleitores forem ingratos, na próxima eleição você continua prefeito. Porque aí você vai se dedicar ainda mais pra essa unidade. Vamos lá. Chuta. Um minuto, hein? Quinhentos mil. Mais. Setecentos. Mais. Novecentos. Mais. Um milhão. Mais. Um milhão e duzentos. Mais. Um milhão e meio. Mais. Dois milhões. Mais. Dois milhões e meio. Mais. Três milhões. Mais. Três milhões e meio. Mais. Quatro milhões. Mais. Cinco milhões. Menos. Quatro e meio. Aê! Quatro milhões e meio. Aê! Aê, prefeito. Aê, quatro milhões e meio. O que é que é isso? É, desmaiou a Hebe Camargo. Portioli. Ô, Portioli. Pega lá. Pega lá e eu pego aqui. Vai lá. Vai lá agora. Balança. Pega lá pela perna. Pela perna, Portioli. Pela perna. Pela perna. Não tem força, Portioli. Vamos lá. Aê, balança. Pela perna. Pela perna. Que espetáculo, meu Deus. Que espetáculo, meu Deus. Levanta, Hebe. Viva a hipercarga. Quatro milhões e meio. Levanta. Quatro milhões e meio. Que coisa. Hoje nós passamos dos vinte. Olha só. Vinte e três. Quase vinte e quatro, Hebe. Vinte e três.